Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal, é um vlog muito, muito legal porque eu estou indo fazer minha primeira consulta, né, pra saber de quanto tempo eu tô, a gente vai conseguir fazer uma ultrassom, né, não é assim não, é uma ultrassom mesmo pra ver como tá, óbvio que é a mesma coisa, gente, é o início, vai ser só o saco de estacional e tal, só pra ver se tá tudo bem não é aquela ultrassom que a gente consegue ver o rosto do bebê, até porque nem tem, tá formando agora mas enfim, tendo pra minha primeira consulta, eu vou continuar com a minha médica, doutora Fabiana, que foi da primeira gestação com a Maria Alice ela é maravilhosa, eu amo ela de paixão, então eu vou continuar com ela, e já marquei, agora é só ir, acho que inclusive eu vou chegar um pouquinho atrasada mas ela já tá acostumada comigo já, acho que eu só não atrasei no dia de ganhar a Maria Alice, só, de resto eu acho que eu atrasei em todos tô rindo, mas é de nervoso, gente, é sério, eu posso ficar pronta 3 horas antes, eu vou atrasar, não sei o que rola e eu odeio atrasar, eu fico estressada por um tempo, enfim, mas não é atraso absurdo não, tá gente, depois de 10 minutos, 15 minutos no máximo mas é, acontece, a vida tem dessas comigo, e eu também tenho dessas com a vida mas enfim, é isso, estamos indo lá e falar com a doutora, tudo, né, voltar minha mãe acabou de falar assim, é, vai voltar à rotina de ir no médico sempre, eu falei, é, vou voltar ir no médico e ultrassom, né, todo mês, assim, então é isso, vou levar vocês comigo, óbvio e se vocês gostaram desse tipo de vídeo, já deixa muito like, os vídeos da maternidade voltaram não que tivesse acabado, né, porque eu sempre posto vídeo com a Maria Alice, mas digo, essa fase de gravidez, né, então os vídeos da gravidez voltaram melhor, corrigi deixa muito like, se inscreve no canal, a gente tá rumo a 11 milhões, então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo ativa o sininho, segue o vídeo todo santo dia, 7 horas da noite segue no Instagram, tá aparecendo aqui em cima, e comenta aqui o que vocês querem ver aqui no canal esse ano de 2022, agora com essa nova gestação, que é a segunda também vou comentando as diferenças da primeira pra segunda ainda não tô tendo enjoo, graças a Deus acho que nessa pode ser que eu não tenha oremos, na primeira gestação eu tive até os 3 meses umas oremos pra que essa eu não tenha, e é isso tô indo, essa eu tô bem ansiosa, mas na primeira eu também fiquei então eu vou até falar isso com a doutora, pegar e comprar todos os remédios que ela passar e é isso chegando lá eu volto aqui, tá bom? gente, já tô aqui na doutora Fabiana isso aqui não tem explicação de científica não mas a última aceitou? na última aceitou você tá com 22 agora, né, Virginia? eu tô com 22 é, agora a gente tem que ver depois essa data corrigida pela ultrassom porque é pela última menstruação sua e pela data provada que você acha que engravidou tá dando uma diferença grande porque pela última menstruação foi janeiro, né? é e janeiro tá dando homem e depois? se for fevereiro mulher, por isso que a gente tem que ver com essa data mas a gente faz a data sempre pela última menstruação ah, é? aí dá um homem dá um rapazinho dá outra vez a Maria Alice o José? o José o José o José o José dá outra vez a Maria Alice foi pela última menstruação também, né, doutora? não, é sempre pela última menstruação a gente nunca calcula pela data da relação sexual porque às vezes a pessoa não sabe exatamente a data que teve relação sexual entendi então a gente calcula sempre pela data da última menstruação será que vem um José? será, José? não e galera tá nossa, eu odeio essa fase dessa é deixa eu acolher um pouquinho ué, que bonitinho já deu pra reunir, ó? já não é dois, não, André? ela quer muito não é menina de Deus porque a gravidez de gêmeos é? é Vivi, eu vou te mostrar você vai ficar aqui, olha nessa imagem que ela é mais bonitinha de ver olha que legal, ó isso daqui a gente fala que é o anelzinho de diamante, ó aqui é a vesícula vitelina que observa aqui que você vai ver o negocinho batendo lá sim aquele ali já é o coraçãozinho ó, glória a Deus ó, gente já acabei obrigado eu vou tentar conta muito no começo eu vou tentar daqui a pouco ver se a gente consegue escutar alguma coisa, né? André, a de alariazinha ali não é nada de descolamento não, não ótimo da Maria, a Maria tava maior não dava quando a gente fez? eu acho que não não? não, acho que a Maria tava um pouquinho a Maria, vocês fizeram a primeira você vai prever a expressão ela mesmo um pouquinho isso não pode soltar se a gente não conseguir não preocupa não, tá? eu tô vendo, tá? tem atividade cardíaca essa imagem maior é o útero e ele tá implantado no fundo do terino da forma que precisa acontecer essa bolinha aqui o vesícula vitelina que o embriãozinho grudadinho lá ele muito provavelmente tá compatível com o que é a data da sua da sua última menstruação eu vou medir aqui é mais ou menos isso daqui vai dar em um ponto de seis semanas seis semanas? caraca, um mês duas semanas é lembre-se que assim esse é um padrão o padrão do cálculo da idade gestacional ele na verdade você fez ele duas semanas depois da menstruação da menstruação olha aqui você percebe lá que ele assim batendo lá dentro aham olha lá lá sim tá bem bonitinho super regular o sábio gestacional da forma que precisa ser passando aqui pra finalizar o vlog que eu fiz ontem a gente primeiro ultrassom a Maria primeira consulta da Maria gente que mundo eu tô vivendo da Maria não do neném do neném que tá na barriga nossa eu tava com a Maria até agora e eu que mundo eu vivi agora acordei já tirei sangue já fiz exame e vou mostrar pra vocês aqui tudo sobre o nosso nenenzinho ó gente tá tudo certo graças a Deus o neném tá com tipo seis semanas e um dia ó é o que tá no exame assim tipo ou seis semanas ou cinco semanas por aí gravidez tópica única não é gêmeos queria que fosse gêmeos mas não é mas tudo bem quer dizer tudo ótimo tudo maravilhoso tudo certo e aqui está o a ultrassom gente ó esse aqui é ai não sei falar véi esse aqui é o saco gestacional e esse aqui é alguma coisa que eu esqueci o nome e isso aqui é um embrião ó tá vendo esse tamanzinho assim ó aí deixa eu ver se foca aí ó esse aqui é o embrião tá vendo tá tudo bem tá tudo ótimo saco gestacional do tamanho que tem que ser tudo certo então é isso tô muito muito feliz que tá tudo bem é muito grata a Deus e tamo junto gente tamo junto então na próxima próxima ultrassom eu vou levar vocês também vocês sabem disso e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se tiverem gostado deixem muito like de cima da barulheira que tá construindo a piscina aqui atrás mas é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se tiverem gostado deixem muito like se inscreve no canal a gente tá rumo a 11 milhões então vai se inscreva compartilha com todo mundo ativa o sininho pra vocês não perder notificação de vídeo segue no instagram por cima e comenta aí se vocês querem assistir nesse ano de 2022 aqui no canal tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau